O futuro do Brasil está adiado por mais três semanas, mas você não devia adiar a sua decisão de estar conosco na NRF em janeiro. Muita discussão sobre o presente e o futuro do Brasil e do varejo. Programe-se para estar com a gente e tenho certeza que você vai adorar construir o nosso futuro juntos. Programe-se para estar com a gente e tenho certeza que você vai adorar construir o nosso futuro.